Olá colega, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto Professor Wi-Fi, professor, professora. Hoje eu estou aqui na escola e estou aproveitando esse tempinho de final de semestre. E aproveitei para fazer um relato de prática para vocês, de uma atividade que eu dei esses dias, mas que na verdade eu costumo usar sempre que eu vou a primeira vez com alguma turma no laboratório de informática. Então eu queria compartilhar com vocês e saber o que vocês acham, se alguém tem outras ideias e tal. Bom, o que acontece? Geralmente o laboratório de informática eu percebo que ele é pouco utilizado. E talvez até pela falta de estrutura ou aqui em São Paulo, pelo menos, teve uma época que precisava ter um estagiário na sala. Então se não tivesse estagiário, o professor não conseguia usar. Bom, mas o fato é que tem várias formas de utilizar o laboratório de informática. A gente geralmente utiliza de poucas formas, mas tem muitas mesmo. Essa que eu queria conversar com vocês, especificamente é uma forma que eu utilizei com nono ano. Foi um nono ano muito legal, nono A, queria deixar um abraço para o rapaziada do nono A aí. É porque essa foi, como foi mais recente, e foi muito legal, a turma colaborou bastante, participou. Então achei legal aí compartilhar. O que acontece? Eu quis, geralmente eu quero explicar para eles como eles podem utilizar, como eles podem utilizar a rede para fazer pesquisas de forma eficiente, vamos dizer assim. Porque eles também não sabem, sabe, colega? Os alunos também, a gente pensa que eles colocam eles lá e eles vão se virar, e não é assim também. Eles ficam muito limitados. Eu percebo que eles ficam muito fechados no Wikipedia, quando eu vou pegar informação, entende? Ou em blogs, assim, que não tem nada a ver com nada. Então muitas vezes eles pegam informação errada. Enfim, eu mudei essa aula no começo do ano. Então sempre que eu vou lá no laboratório, na primeira vez com uma turma, eu passo esse tipo de aula. Consiste em quê? Eu geralmente passo 4 ou 5 perguntas, e cada uma dessas perguntas sobre a matéria, porque também não dá para fazer uma aula de informática, explicar para eles. Vamos lá, façam isso, vai para o Google. Então tem que ser ligado à matéria. Pelo tempo, porque depois eu vou perder uma aula só falando uma coisa, e depois eu vou ficar aí com o conteúdo acumulado. E também pela finalidade, porque não é essa a finalidade da aula de história. Mas enfim, como que eu faço geralmente? Olha só, é bem simples, na verdade. Eu até vou indicar para vocês ali alguns tópicos do blog, vou tentar deixar na descrição do vídeo, que podem ajudar. Como que é geralmente? Eu pego 4 ou 5 questões da matéria, e vinculo a resposta, ou encontrar a resposta dessas questões, a certas, não características, mas certas ações do aluno ali na internet. Por exemplo, olha só. Desculpa, até que eu estou segurando o celular com a mão, então ele pode estar tremer um pouco. Não tenho onde apoiar aqui agora. Mas olha só, como que funciona? Por exemplo, a primeira pergunta, nesse caso, é uma pergunta sobre... Eu geralmente faço genérica, porque eu faço para eles compararem informações. E aí... E aí, para responder essa pergunta, eu explico para eles como se usa aspas no Google. Por quê? Geralmente, eles vão lá no Google e colocam uma frase inteira, sabe? Tipo assim, não vai. O Google, ele vai... Quando você coloca muitas palavras, a busca fica extremamente vasta, né? Fica, é como se diz no jargão, ele vai procurar na long tail, na quadra longa. Então, não vai te trazer resultados eficientes, diretos, né? Daquele tema que você está buscando. Então, eu explico para eles qual a finalidade da aspas no Google. Por quê? E aí, eles podem procurar os termos específicos, né? Usando aspas. E aí, por exemplo, nessa matéria, era para eles compararem, para eles falarem sobre a relação entre a guerra da China e o Japão, né? Com a Segunda Guerra Mundial, né? Entre a guerra da China e o Japão, que aconteceu nesse meio que começou em 37, enfim. Para eles fazerem a relação com a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Eu peço para eles lá, eu explico para eles que no Google, se você colocar lá, guerra sino-japonesa, né? Entre aspas, o resultado vai ser diferente se você colocar guerra sino-japonesa sem aspas, né? Ou Segunda Guerra Mundial com aspas, é diferente. E também, se você colocar esses dois termos com aspas, entre aspas, guerra sino-japonesa, espaço, abre aspas, Segunda Guerra Mundial, fecha aspas. Explico para eles que isso aí vai trazer uma busca direta sobre aquele tema que eles querem, né? E aí, eles procuram e acham, tá? Outra, a Segunda Questão, uma questão que eu geralmente coloco, também é muito fácil de fazer e é muito divertida, porque eles ficam super assustados, assim, tipo, nossa, né? Porque para eles a internet é um grande oráculo, né? As verdades estão lá, né? O Google, eu costumo falar para eles, ah, tem coisas que você nem pergunta para os pais, né? Pergunta logo para o Google. E é verdade. Enfim, essa Segunda, geralmente eu coloco alguma informação falsa, tá? Eu procuro ter uns sites aí, tipo, e-farsas, ou alguns sites na internet que mostram informações que são boatos. Então, eu vou lá, pego uma informação de boato, geralmente que tenha alguma relação com a matéria, não é difícil achar, tá? Posso te garantir. E coloco, para que eles percebam, para que eles busquem, né? Se a informação é correta ou não, se é verdade ou não. E aí eu explico para eles que, tipo, isso, né? Que na internet eles têm que buscar, eles têm que procurar as pontes, quantas pessoas estão dizendo aquilo, quem é que está dizendo aquilo, quem que escreveu, né? Qual a formação, qual o conhecimento de quem fez aquilo. Na internet é super fácil, tá, gente? Achar informações boatos. Até pesquisar, você pode até fazer isso, colocar a informação, espaço, boato, né? Ou farsa, ou mentira, né? Já vai aparecer lá, tipo, muitas vezes, se é ou não, né? Apesar desses sites também de boatos, farsas, você também tem que dar uma fuçadinha para ver se ele é confiável ou não, tá? Mas o fato, o importante é fazer o aluno perceber, né? Que não é simplesmente porque a informação estava na internet que eu posso copiar e colar, né? Antes de ele perceber que ele tem a interpretar aquilo, né? Porque geralmente eles copiam e colam. De novo, eles vão muito no Wikipedia, né? O Wikipedia é um grande baú de tesouro para eles aí. A gente tem que explicar que o Wikipedia é totalmente formatável, vamos dizer, editável, né? Qualquer pessoa pode editar alguma coisa sobre o Wikipedia e tal. Enfim, é isso. Numa terceira questão, eu coloco para eles, para eles procurarem documentos de internet. Então, para eles procurarem nas imagens, geralmente eu busco, né? Como na história é super fácil, eu falo para eles buscarem documentos sobre aquele tema. Então, eles vão no Google Imagens, vão no... Né? Do vários caminhos para que eles procurem documentos sobre aquele tema. Pode ser um RG de uma pessoa, por exemplo, no caso era a Segunda Guerra Mundial, essa é a última aula. Então, eles procuraram documentos de pessoas, documentos de campos de concentração, documentos oficiais, né? Entendeu? Então, é muito legal. Eles vão em busca e eles percebem que tem isso também. Né? Então, você vê, cada pergunta, eu não estou explicando o que tem que fazer no Google, mas eu dou a pergunta e a partir da busca pela resposta, eles vão atrás, né? De como fazer aquela busca, tá? O que mais? Qual é a outra que foi dessa vez? Ah, eu não lembro qual foi a pergunta, mas foi para que eles buscassem documentos, sabe? Livros que fossem escritos, livros oficiais escritos sobre aquilo, documentos. E aí eu explico para eles que tem o Google Livros, né? Que eles podem buscar, fazer buscas de PDF, né? Que são documentos mais... Pouco, mas que a gente pode filtrar melhor, né? Para ver a veracidade. Falo para eles várias vezes também nessa questão sobre a importância de procurar as fontes de quem escreveu, qual a formação de quem escreveu, né? Se é um professor, é um estudante da área, ou se é só um entusiasta, alguém que gosta, né? Falo para eles procurarem em sites, explico para eles que você pode, né? Copiando uma linha daquele texto, colocando no Google, você percebe em quais outros sites aquele conteúdo está escrito, tá? Então, repara só, eu estou durante a aula, né? Eu dou o tema à procura da aula e dou essas simplificações, né? Para que eles procurem, entendam? Para que eles refinem a forma que eles vão buscar na internet. Porque é super importante. Porque para eles é só colocar a palavra, a frase lá e o primeiro que aparece, e geralmente eles pegam, né? Expliquei para eles que é importante sites de universidades, sites de institutos de pesquisa, né? Sites, né? Até sites de jornalismo, alguns, né? Então, é isso. E também, nesse último trabalho, eram cinco questões, né? Eu falei de três. Mas todas elas são vinculadas. Então, eu queria só deixar essa experiência. A aula foi muito legal, tá? Especialmente essa aula, essa turma era muito boa também. Então, não teve problema, sabe? Eles ficam totalmente atentos. Teve um computador só, se não me engano, que teve um problema com as alunas lá que mudaram de site, né? Que sabe como é que é? Foram para aqueles sites de oráculo, sabe? De leitura. Não lembro como chama o site. Mas eram aqueles sites que buscam, que... Você faz pesquisinha, né? Você coloca as informações lá e o site dá uma resposta. Então, tipo, olha, parece sobrenatural. Não lembro o nome do site. Mas as meninas ficaram um pouquinho, eu conversei com elas. Depois eu já tirou, né? Mas, olha, foi mais de 95% da sala, sabe? Geralmente, eles têm muita atenção, né? Porque não é muito comum, né? Eles não têm muito, assim, esse contato. E eles ficam interessados, sabe? E, com certeza, olha só, isso dá resultado não só para a sua matéria. Dá resultado para a matéria de outros professores, né? É muito bacana. Vale super a pena. E abre também portas para a sua aula, né? Para que você possa buscar... Eles possam te perguntar, te trazer mais coisas. E você possa buscar outros conteúdos, outra matéria, outra forma de trabalhar, né? Com os alunos em sala de aula. Porque, como eu falei, o laboratório informático dá para se fazer muitas coisas, né? Não é só ir lá, pesquisar e colocar. A própria pesquisa com esses alunos tem que ser feita de uma forma mais atenta. Porque, senão, eles só vão fazer aquilo que a gente já sabe, né? Copiar e colar. O que mais? Bom, eu não estou lembrado. Eu acho que tinha alguma coisa mais para falar, sabe? Mas, se tiver, eu escrevo no post, tá? Então, se você estiver vindo em outro lugar, procura lá no post nosso, no Professor Wi-Fi. Deve ter mais algum detalhe, ok? Mas, de qualquer forma, né? Essas dicas já foram legais. Vale a pena, viu, colega? Preparar uma aula assim. Tem um link lá sobre... No Professor Wi-Fi, sobre como você pode otimizar essas buscas. Então, você pode usar esses exemplos que eu falei. Você pode criar vários outros em cima disso, né? E, geralmente, sabe? Eles se comprometem muito com essa aula. Eles ficam interessados em saber como é, por quê. Porque, geralmente, eles acham que... Eles já estão manjando daquilo, né? Quando eles percebem todas essas diferenças, eles ficam mais abertos, curiosos e tal. E, como eu disse, geralmente, a aula tem muita participação, tá? Eles, geralmente, não fogem muito, não abrem jogo. E é isso, né? Foi um vídeo rapidinho, tá? Espero que tenham dado algumas ideias. Quando eu for escrever, eu estou fazendo o vídeo antes. Depois eu vou escrever a postagem. Se lembrar de mais alguma coisa, eu coloco lá, tá bom? Então, colega, eu fiquei com o vídeo de novo, tá? Para vocês, se já tem alguma experiência, se já fazem isso, fazem outra coisa, Deixe, coloque nos comentários, tá? Para que mais professores possam ver esses vídeos, ver esses relatos e possam ter ideias. Tudo bem? Porque, na verdade, esse resultado, ele pode aí se prolongar indefinidamente. Tá bom, gente? Fica aberto os canais de comunicação. Obrigado a atenção. Obrigado por terem assistido até agora. E, boas-feras, né, colega? Está chegando agora a Júlia. A gente está dando uma sossegada. Então, bom descanso para você. Espero que, em agosto, aí, as energias estejam todas renovadas para todos nós, colegas. Um abraço para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.